Irmão, hoje é dia de polêmica, que hoje é dia de batalha, tá ligado? Eu tava com saudade de lançar uma polêmica aqui pra vocês, tava me segurando, porque isso é louco, velho. Lakers campeão da NBA em 2020, cara. E aí só nos resta saber uma coisa. 17 títulos pro Lakers, 17 títulos pro Boston Celtics. E afinal, qual é a maior franquia da história da NBA, mano? Lakers ou Celtics? Vamos discutir isso aí hoje, velho. Salve, rapaziada aí, como vocês estão, velho? Suavidade? E seguinte, mano, é isso aí que vocês estão vendo, tá ligado? O Lakers foi campeão, os caras empatou. E essa aí é a maior... Uma das maiores, não. É a maior rivalidade da história da NBA, cara. Você olha pra NBA, é Lakers e Celtics e não tem conversa, velho. E aí sempre fica aquela dúvida, né? Quem é maior, quem é menor, quem é maior, quem é menor. As duas são gigantescas, tá ligado? Mas a gente quer saber quem que é o melhor, quem é o outro, que é o negócio de polêmica. E seguinte, eu trouxe alguns dados aqui, tá ligado? E não são dados de jogar, né? Nossa, que piada merda. E eu vou mostrar esses dados aqui pra vocês. Eu só vim mostrar dados, irmão. Eu não vou afirmar nada, quem é maior, quem é menor. Quem vai fazer isso é você. Você deixa nos comentários aí. Se você quiser acrescentar mais dados aí, porque talvez eu não tenha trazido tudo, tá ligado? Acrescenta aí também, tá ligado? Eu quero que vocês debatam aí e se matem aí nos comentários aí, mano. Eu vou ficar que nem aquela cena do pica-pau lá, que ele só entrega a panela, assim, os caras se batem. Eu vou ficar assim, ó. Só entregando os dados pra vocês. E vocês se matem aí, velho. Eu não tô torcendo pra ninguém aqui não, certo? Só que aí, rapaziada, antes de começar, mano, já deixa o seu like. Se inscreve no canal aí, tá ligado? Vídeo toda terça, quinta e domingo. Agora ao meio-dia, tá ligado? Mudamos o horário aí, mano. Então, fortalece aí comigo. Tem minhas redes sociais aí também. E bora saber aí qual é a maior franquia da NBA agora, né, velho? Porque o bagulho tá empatado. Não pode, basquete não pode terminar empatado, tá ligado? A gente tem que ver quem que vai ganhar, né, cara? Vamos começar com o Boston Celtics aí, rapaziada. O Boston Celtics foi fundado em 1946. E o Boston Celtics, rapaziada, já disputou as finais da NBA em 21 vezes, tá ligado? Ganhando 17. E desses 17 títulos, rapaziada, 8 foram consecutivos, mano. Que foi de 1959 até 1966. E eles também já tiveram uma sequência aí de 10 aparições nas finais da NBA, tá ligado? Entre 1957 até 1966. E eles só perderam uma vez. Agora, rapaziada, vamos falar aí do Lakers, que foi fundado em 1947. Só que naquela época era o Minneapolis Lakers. Porque só em 1960 eles se mudaram pra Los Angeles e viraram o Los Angeles Lakers. E o Lakers, por sua vez, aí já disputou 32 finais de NBA, tá ligado? Sendo o time que mais disputou finais da NBA na história da NBA. Não, não, na história do NBB, tá ligado? E agora, né, empatado com o Boston Celtics, eles têm 17 títulos. O Lakers, por sua vez, em duas oportunidades ganhou três títulos consecutivos em três aparições de finais da NBA. Fazendo duas vezes aí um aproveitamento de 100%, né? Uma foi com o Minneapolis Lakers de 1952 a 1954. E a outra já com o Los Angeles Lakers, que foi esses dias aí, tá ligado? De 2000 a 2002. Esses dias, né? Tipo, 20 anos atrás. E o máximo de vezes consecutivas que eles já apareceram nas finais foram quatro vezes. Onde eles ganharam dois títulos da NBA, né? E essa sequência foi de 1982 a 1985. Agora, vamos comparar os dois aí, porque agora é hora do chicote estralar. Agora é a hora do X1 que a gente fala aí, né? O Los Angeles Lakers e o Boston Celtics já se enfrentaram 292 vezes na temporada regular, tá ligado? Segundo o site Lando Basketball, né? Não sei se tá atualizado, mas é isso aí. E nesse duelo, quem levou a melhor foi o Boston Celtics, mano. Com 161 vitórias contra 131 vitórias do Los Angeles Lakers. E mesmo se a gente for contar a época do Minneapolis Lakers, o Boston Celtics continua com vantagem, tá ligado? Com 54 vitórias e apenas 37 derrotas. E contra o Los Angeles Lakers, ali, eles estão quase parecidos, tá ligado? Que são 107 vitórias do Boston Celtics contra a 94 do Los Angeles Lakers. Não tem como a gente comparar o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers nos playoffs, porque eles não se encontram ali antes das finais da NBA, né? Então já vamos pular pras finais aí. E, rapaziada, em toda essa história da rivalidade entre o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers, tá ligado? Eles já se encontraram 12 vezes nas finais da NBA. E nessas 12 vezes, rapaziada, a gente tem aí 9 vitórias do Boston Celtics contra 3 vitórias do Los Angeles Lakers. Só que aí, rapaziada, é sempre uma série bem disputada, tá ligado? Apenas uma vez que teve uma varrida, tá ligado? Que foi em 1959, ainda lá na época do Minneapolis Lakers, tá ligado? No caso aí, o Boston Celtics ganhou do Minneapolis Lakers por 4 a 0, tá ligado? Talvez seja... se a gente for ver também é o último ano do Minneapolis Lakers, né? Acho que depois disso aí o cara resolveu se aposentar. E nas finais foram 43 vitórias do Boston Celtics contra 31 do Los Angeles Lakers. Agora, rapaziada, vamos comparar alguns dados aí que eu achei que são dos Hall of Famers, tá ligado? Os Halls da fama que já passaram entre as franquias aí, tá ligado? Talvez não seja um dado tão interessante porque nem todos jogaram a carreira toda naquele time, tá ligado? Não sei, tá ligado? Mas eu coloquei aqui os Hall of Famers, tá ligado? Vamos ver o que que deu aí. O Boston Celtics tem 34 jogadores no Hall da Fama, tá ligado? E 4 técnicos. Enquanto o Los Angeles Lakers tem 26 jogadores no Hall da Fama e 4 técnicos, assim como o Boston Celtics. Se a gente for analisar aí, rapaziada, o Boston Celtics venceu praticamente em tudo, tá ligado? Só que a gente ainda tem muito fator pra analisar, tá ligado? Creio que vocês já tenham colocado alguns aí, tá ligado? E a gente tem alguns fatores aí que o Boston Celtics deu algumas, vamos dizer... Ele sumiu por um tempo, né? Vamos dizer assim. Muita gente fala que o Boston Celtics é um time do passado, que ele ganhava lá na época que não tinha bola de 3, que era uma apelação e que não sei o que, não sei o que lá. E se você for analisar, é basicamente isso. Como por exemplo aí, mano, o Boston Celtics disputou uma final da NBA em 1987. E depois eles ficaram até 2008 pra disputar outra final da NBA. Sem contar os títulos também, né? Que o Celtics ficou de 1986 até 2008 também, sem ganhar um título. Não tô querendo zoar vocês, até porque eu não tenho título, né? Então, não é isso, cara. Calma lá. O Lakers, se você for ver, basicamente, sei lá, em cada década, ele pelo menos tem uma aparição em final, tem um título, tá ligado? Então, o cara, o Lakers sempre tá ali, tá ligado? Sempre tá na correria. Boston Celtics, por exemplo, ganhou aquele título em 2008 e depois, até hoje... Não dá, tá ligado? Eu tentei ver várias outras coisas aí, tá ligado? Como, por exemplo, os jogadores que apareciam no All-Star, tá ligado? Eu tentei ver aí os jogadores na franquia que tinham All-NBA First Team, que é um dado muito interessante, que aí a gente consegue ver quando aquele jogador tava jogando na franquia, tá ligado? Só que é um trampo do caramba fazer isso aí, tá ligado? Aí eu deixo com vocês, mano. Vocês colocam seus dados aí, coloquem aí nos comentários, tá ligado? Eu, na moral, eu não sei quem é a maior franquia da história da NBA, tá ligado? Eu não vou falar nada aqui. Eu quero que você fale e coloque aí nos comentários e se mate aí, cara. Se mata não. Vamos fazer um esqueminha da hora aí, né? Não, sem violência, né? Só coloquem seus dados aí. Então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e as minhas redes sociais vão todas caídas aqui. Os links vão estar aí na descrição. Tudo 2%, Facebook, Twitter, Instagram. Me segue lá pra você ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal. E se você gostou desse vídeo, mano, já sabe, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal que é nóis. Valeu, rapaziada.